Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que inclusive faz parte do conteúdo do segundo bimestre. Lembrando que você pode, neste momento, pegar o seu material de estudo, o seu caderno, e fazer as devidas anotações. É importante para que você, depois, possa ter o conteúdo no seu caderno, para que possamos, então, fazer nossas atividades diagnósticas. Então, agora vamos iniciar o nosso estudo sobre a Reforma Protestante e, ao mesmo tempo, a Contra-Reforma. Vamos, então, para o nosso primeiro slide. Bom, alunos. Esse conteúdo, ele é muito importante para nós. É aqui que começa, praticamente, a separação do cristianismo. E quando nós falamos sobre a Reforma Protestante, nós podemos observar que, neste período, houve aí as transformações políticas, econômicas e sociais na Europa Ocidental e o novo modo de pensar e ver o mundo do homem moderno, que se manifestaram no campo das artes e das ciências, que também afetaram muito a religião. E o que nós podemos entender é que, com o fortalecimento das monarquias nacionais, o poder papal, ele passou a rivalizar com o poder dos reis. E assim, a igreja, que antes ocupava um papel importante na política, conforme nós já estudamos, começou, então, a perder espaço nas decisões do Estado. Além disso, os interesses da burguesia, cada vez mais influente, chocavam-se com o que a igreja pregava, como a condenação do lucro e da usura. E ainda, queridos alunos, para agravar a situação, o poder da igreja católica foi abalado por uma série de críticas, surgidas dentro da própria instituição, ou seja, dentro da própria igreja. Isso porque, desde o final da Idade Média, a igreja vinha se desviando de seus princípios e seus valores iniciais, usufruindo, por exemplo, do luxo, da riqueza e da ostentação. Além disso, boa parte do clero desrespeitava as regras religiosas, como o celibato, e tratava-se com descaso os cultos e os ritos religiosos. A partir de agora, então, iremos fazer uma viagem nesta matéria, neste conteúdo chamado de Reforma Protestante e Contra-Reforma. Alunos, então vamos lá. Bom, o que a gente tem que entender aqui é que primeiro vamos falar da Reforma Protestante e depois vamos falar sobre a Contra-Reforma. Daqui a pouco explicarei para vocês o que é isso, Contra-Reforma. Bom, vamos lá. A Reforma Protestante, ela foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas ocorridas após a Idade Média e que tinha como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica e seu distanciamento com relação aos princípios primordiais. O que nós vamos estudar aqui, alunos, não é falar de religião A ou religião B. O que nós vamos estar analisando neste tema, Reforma Protestante, é principalmente a criação de outras religiões, uma vez que o catolicismo, neste período, ele foi perdendo força, devido principalmente à situação entre o Estado, ou seja, a Igreja não estava mais interferindo no Estado. E por aí, a partir deste período, começou uma série de transformações que nós estamos estudando. Bom, mas professor, o que foi a Reforma Protestante? O que seria a Reforma Protestante? Quando a gente fala de Reforma, é algo que já existe e que muitas das vezes está um pouco usado demais e que precisa dar uns toques. A Reforma Protestante, até praticamente o século XVI, a Igreja Católica era a principal religião do mundo, principalmente da Europa. E a partir daí, e que nós vamos ver daqui a pouco os motivos que levaram a essa Reforma, a partir daí, então, nós podemos observar que o cristianismo ele vai tomando forma, ele vai se dividindo e nascendo outras religiões, não apenas o catolicismo. A Reforma Protestante, conforme vocês estão analisando comigo aqui no slide, foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais nós podemos destacar o luteranismo de Martinho Lutero e as igrejas reformadas e os anabatistas, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, Alonso, diante desse contexto, nós podemos observar que o cristianismo ele é dividido praticamente em três grandes ramos. O cristianismo, neste período aqui, no início do século XVI, ele foi dividido entre católicos, entre ortodoxos e protestantes. É a religião que reúne atualmente o maior número de seguidores. Conforme a gente analisa, olha só para vocês verem, os católicos formam o grupo mais numeroso dos cristãos, que são 51%, seguidos depois pelos protestantes, 35%, que se divide em luteranos, anglicanos, calvinistas e etc. Então, o que a gente observa aqui é que o cristianismo ele foi se dividindo. O cristianismo não era apenas a igreja católica, a partir do século XVI, que existia como religião. Outras religiões foram nascendo a partir do momento que houve, então, a reforma protestante. Mas, professor, que razões levaram a divisão do cristianismo ocidental entre católicos e protestantes? Por que que houve essa divisão? Vamos, então, analisar comigo no próximo slide. Bom, quais foram as causas da reforma? Nós temos que entender, alunos, que a reforma protestante, ela não aconteceu da noite para o dia. A reforma protestante, ela foi, né, chegando no século XVI, a religião católica, ela já estava um pouco desgastada. Principalmente por causa da crise com o Estado. E o que a gente observa é que as principais causas que levaram, os principais motivos que levaram aí, né, a essa reforma protestante foi o desenvolvimento do comércio e da burguesia, a formação dos Estados nacionais, o renascimento e a crise na Igreja Católica. Professor, como que se deu isso? Bom, alunos, a primeira causa do desenvolvimento do comércio e da burguesia diz o seguinte, que a Igreja, ela condenava a acumulação de riquezas e a livre empresa. Os burgueses desejavam uma Igreja que aprovasse a obtenção de lucros. as causas, né, a Igreja, ela praticamente, ela era a favor, né, que a pessoa pudesse, principalmente, desenvolver o seu próprio trabalho e, a partir daí, ela, então, começa a dizer para os seus fiéis que ela era contra a acumulação de riquezas e de livre empresa. E a burguesia, ela queria e ela lutava para que a Igreja aprovasse a obtenção de lucros. Porque é somente pelo lucro que essa burguesia poderia acumular riquezas e a Igreja era contra isso. Então, diante da insatisfação dos burgueses, dos principais comerciantes ali da época, por causa da insatisfação dela com a Igreja, é que houve o seu descontentamento, então. Houve aí uma insatisfação aí do comércio e da burguesia para com a Igreja católica, porque ela condenava a acumulação de riquezas. O segundo motivo no qual contribuiu para a reforma protestante foi a formação dos Estados nacionais. Por quê? Porque muitos reis apoiavam a reforma para livrar-se da intromissão do Papa nos negócios de seus reinos. Era muito comum alunos à Igreja intrometer nos assuntos dos reinos daquela época. Inclusive, era o Papa que coroava os reis. Então, diante desta insatisfação dos reis para livrar da intromissão do Papa, então foi uma das causas e contribuição para que houvesse a reforma protestante. O renascimento que foi o tema da nossa aula passada também foi de grande contribuição para que ocorresse a reforma protestante. Ou seja, a releitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento propiciou uma comparação entre os ensinamentos de Cristo e as doutrinas da Igreja Católica. A ideia de Santo Agostinho de salvação pela fé passou a ser defendida pelos humanistas. Então, o renascimento de certa forma contribuiu para que houvesse a reforma protestante. Uma vez que as doutrinas que a Igreja Católica defendia, ou seja, aquilo que ela acreditava ser verdade, não estava batendo com os ensinamentos de Cristo na Bíblia Sagrada, entre o Novo e o Antigo Testamento. Então, foi um dos motivos que confrontou essa questão com a Igreja Católica. Por isso que o Renascimento contribuiu, de fato, para que ocorresse também a Reforma Protestante. E outra questão que é muito defendida é a crise na Igreja Católica. Mas, professor, que crise é essa da Igreja Católica? Gente, muitas das vezes, olha só, os nossos historiadores, os nossos livros de história, falam que a Igreja Católica era muito apegada aos bens materiais. E, muitas das vezes, a própria Igreja alunos, ela recorria a práticas abusivas. Mas, que práticas abusivas, professor? Como assim? Tínhamos, e que a gente fala, da prática chamada de simonia. Essa prática chamada de simonia, alunos, é o comércio de objetos religiosos, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências, que é o perdão dos pecados sobre o pagamento em espécie. Então, isso tudo foi criando um clima de insatisfação entre os fiéis católicos, entre alguns padres da própria Igreja, devido a essa prática que ocorria dentro da Igreja, que é o comércio de obsércitos religiosos. E era muito comum também a venda de relíquias. Relíquias é um objeto sagrado, que alguém usou, por exemplo, o manto, às vezes eles vendiam um pedaço de pano, mas era um pano qualquer e diziam que era um pedaço de pano da Virgem Maria, Mãe de Jesus, e por aí vai. Então, são práticas abusivas que muitos católicos e padres nesta época que condenaram. Ou seja, houve então uma crise na Igreja Católica. Ok? Vamos então ao nosso próximo slide. Bom, havíamos duas correntes de pensamentos diferentes, uma de Santo Agostinho e uma de São Tomás de Aquino. Santo Agostinho ele dizia que é um santo da Igreja Católica, que a salvação do homem é alcançada pela fé. Já São Tomás de Aquino também um santo da Igreja, ele dizia que a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas ações. Então, houve esse contraste entre essas duas correntes de pensamento diferentes dentro da própria Igreja. O Santo Agostinho falava que o homem só alcança a salvação pela fé, se ele tiver fé. O São Tomás de Aquino já dizia que a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas obras. Não adianta eu ter apenas fé, mas eu tenho que fazer boas ações. Então, isso aí também contribuiu para que houvesse aí o que? A reforma protestante. Vamos então para o nosso próximo slide. Bom, a crítica ao comportamento do clero, inclusive eu já até falei para vocês no slide anterior, que é a prática da simonia e também as indulgências. O que é essa prática da simonia? Bom, para ganhar dinheiro, o alto clero, ou seja, os grandes cargos da igreja, como bispos, como papas, etc., iludia, eles iludiam a boa fé de milhares de cristãos comercializando o que? Relíquias religiosas e em geral eram falsas. Segundo os nossos historiadores, era uma prática que a igreja fazia justamente para quê? Para ganhar dinheiro. Então, isso era condenado por muitos padres e fiéis daquela época. E a questão das indulgências, o que é indulgência, gente? É o perdão dos pecados. Então, a igreja nesse período aqui praticava muito a venda do perdão dos pecados, ou seja, a venda das indulgências. mediante pagamento destinado a financiar as obras da igreja. Os fiéis, então, nesse caso, entre aspas, poderiam comprar a salvação eterna. E aí, gente, foi muito complicado nesse período aqui. Por quê? Porque muitos fiéis se revoltavam. E daqui a pouco nós vamos ver um religioso da igreja católica que se revoltou muito contra essas práticas abundeiras da igreja. E para piorar, alunos, boa parte dos sacerdotes desconheciam a própria doutrina católica e demonstrava falta de preparo para as funções religiosas. Por quê? Porque nesse período aqui, alunos, muitos padres, muitos homens chegavam a ser padres pela riqueza que tinham, pelas posses que tinham. Ou seja, eles praticamente não tinham um estudo primeiramente para entrar para a igreja como para ser sacerdote. Era conforme as suas posses. E como eles não tinham nenhuma preparação para ser sacerdote, ser padre, ele então muitas vezes desconhecia a própria doutrina da igreja católica e tinha falta de preparo para lidar com os fiéis. A gente sabe que o sacerdote, que o padre, a gente sabe que o pastor, ele é aquele que conduz o rebanho. E se ele não tiver preparação, se ele não tiver paciência, ele não dá conta de ministrar a obra. Então foi por isso que por causa desse desconhecimento dos sacerdotes na época, isso também contribuiu para com a reforma protestante no início do século XVI. Alguma dúvida? Podemos ir para o próximo slide? Vamos lá então. Bom, o contexto das reformas. A prática de simonia que eu falei para vocês, que é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas e objetos ungidos. vamos então ao nosso próximo slide. O conflito de interesses entre reis que representavam o Estado e a Igreja. Então, esse conflito de interesses contribuíram também para que houvesse a reforma protestante. o sentimento nacionalista também contribuiu para que houvesse a reforma protestante. Por quê? Havia conflitos políticos entre autoridades da Igreja e alguns governantes das monarquias europeias. Os reis passaram a considerar a Igreja uma entidade estrangeira, enquanto esta insistia era ser uma entidade universal. Os países procuravam afirmar sua independência em relação à Igreja, para que esta não interferisse mais em seus assuntos. Foi o que nós vimos nos slides anteriores. A Igreja católica, por ser a única religião daquele período, acabava interferindo demais nos reinos, no reinado dos reis. E isso acabava trazendo insatisfação para esses reis nesse período. E foi por isso também que isso contribuiu para a reforma protestante. Vamos então para o nosso próximo slide. Bom, o desenvolvimento do espírito capitalista foi surgindo e houve a ascensão da burguesia. E estava em jogo o lucro e a usura. Quando a gente fala praticamente no lucro, é óbvio que todo mundo sabe o que é ter lucro. O lucro praticamente, conforme a gente sabe, ele é justamente qualquer vantagem, qualquer benefício, material, intelectual ou moral que se pode tirar de alguma coisa. ou seja, é um ganho ao ferido, ou seja, é um ganho durante alguma operação comercial ou no exercício de alguma atividade econômica. ou seja, a burguesia queria lucro, queria lucrar, ela queria ter rendimentos favoráveis a ela, a burguesia, ou seja, com o lucro ela poderia subir de vida. mas, a igreja católica neste período aqui, ela praticamente condenava o que? Condenava aí a usura. E a usura, conforme a gente pode entender, é o apego exagerado ao dinheiro. É uma característica daquela pessoa que é praticamente ambiciosa. E a igreja condenava isso. É por isso que houve aí, neste período, essa intriga entre burguesia e a igreja católica. Foi por isso também que começou então os primeiros passos para ocorrer a reforma protestante. Ou seja, a burguesia que era os principais comerciantes da época, eles eram a favor do lucro, já a igreja católica era contrária. Então foi por isso, por causa dessas desavenças, foi contribuindo ainda mais para que ocorresse a reforma protestante. Tudo bem? Compreendidos? Vamos ao nosso próximo slide. Bom, nós temos aqui os principais reformadores que nós vamos estudar alguns. na verdade, olha só, nós vamos estudar desses aqui, o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII. Mas vamos ver e analisar todos. O Lutero, os principais reformadores, os criadores das novas religiões, foi Lutero, Martinho Lutero. Ele criou o luteranismo na Alemanha e que ficou conhecida como reforma luterana. O João Calvino praticamente criou a religião do calvinismo em Genebra e ele foi um movimento reformado. O Zwinglio, ele praticamente também foi um importante reformador. O Menos Simons, ele também foi um importante reformador e um outro importante reformador foi o Henrique VIII que criou a religião anglicana que é conhecido como anglicanismo lá na Inglaterra chamando de reforma anglicana. Alunos, primeiramente vamos analisar um contexto. Por que que nós falamos protestantes? Olha só, em 1529, olha o contexto histórico da palavrinha protestante. Em 1529, um imperador romano germânico Carlos V, que governava uma região que hoje faz parte da Alemanha, convocou uma reunião com os nobres locais para reafirmar que Lutero não cumpria as leis da Igreja Católica. Por isso, além de ser excomungado, Lutero também foi expulso do império. No entanto, um grupo de nobres que apoiavam o monge protestou contra a declaração de Carlos V em decorrência desse episódio. Mais tarde, os seguidores de Lutero passaram a ser chamados de protestantes. E foi assim que chamou, foi assim que originou o chamado protestante. Ou seja, reforma protestante. E quando a gente fala de protestante, a gente tem que entender é todo aquele que é contra uma determinada religião. Por exemplo, os protestantes são contrários à doutrina da Igreja Católica. Mas nós somos cristãos. Ok? Entendidos? Vamos então estudar o nosso primeiro reformador. Vamos lá então. Martinho Lutero Martinho Lutero ficou conhecido também como a Reforma Luterana. Olha só para vocês verem. O que a gente analisa dentro desse contexto, ela é chamada de Reforma Luterana. O seu grande fundador foi o Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546. Martinho Lutero, alunos, ele nasceu na Alemanha e estudou direito por influência do pai. Sua forte inclinação para a vida religiosa o fez ingressar na Ordem dos Agostinianos em 1505. É uma Ordem da Igreja Católica. Em 1510, o Martinho Lutero viajou a Roma e regressou profundamente decepcionado com o clima de avareza e corrupção do alto clero. Aí foi começando o desgosto pela Igreja. Lembrando que Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica, ele era um religioso da Igreja Católica. Entre 1511 e 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos bíblicos e amadureceu novas ideias teológicas. Encontrou uma frase que considerou muito importante nas epístolas de São Paulo. Olha só, o justo se salvará pela fé. Interpretou então que a fé e não as obras seriam o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina. Então Martinho Lutero já começa o seu processo de fazer oposição à Igreja Católica, porque ele dizia que é somente pela fé que o homem se salva e não pelas boas obras. Vamos então ao nosso próximo slide. Em 1517, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção da base de São Pedro, olha só, isso aqui é importante, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências para os fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra. Lutero em protesto afixou um manifesto público que foi chamado de 95 teses na Catedral de Wittenberg, contrário a essa atitude expondo alguns elementos de sua doutrina religiosa. Então Martinho Lutero, ele condenando as práticas abusivas da Igreja Católica de arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro, que é a sede oficial da Igreja Católica, onde fica o Papa. A gente pode dizer que neste período aqui o Papa Leão X ele autorizou a concessão de indulgência, ou seja, a concessão de perdão dos pecados para aqueles fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra, para a construção da obra. O Martinho Lutero ficou decepcionadíssimo aos alunos. Ele não concordou com isso. e aí ele criou um manifesto que foi chamado de 95 Teses e fixou esse manifesto na Catedral de Wittenberg expondo então a sua ira, o seu descontentamento com a Igreja Católica Romana. E em 1520 o Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja Católica. O que é excomungado, alunos? Ele foi expulso da Igreja Católica. Ele não fazia mais parte da religião católica. Muito menos como membro como religioso. Vamos então ao próximo slide. Martinho Lutero então a gente observa aqui nessa imagem que ele está em frente à Igreja de Wittenberg após ele ter fixado as 95 Teses. Foi um alvoroço total. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. alunos. Imaginamos neste período aqui muitos fiéis conforme vocês estão vendo aqui na porta da Igreja desesperados e não sabendo o que estava acontecendo porque isso essas teses esses documentos que foi fixada por Martinho Lutero na porta da Igreja de Wittenberg eram 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 artigos eram frases contrárias à Igreja Católica eram manifestações contrárias de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Alunos estão compreendendo esse conteúdo da Reforma Protestante? Vamos então ao nosso próximo slide. Bom são 95 teses se vocês quiserem pesquisar depois as 95 teses se vocês quiserem aprofundar os conhecimentos pesquise depois se puder leia uma por uma para vocês verem como que Martinho Lutero ficou insatisfeito com a religião católica. nós vamos ver aqui algumas apenas nós vamos ver a 21 a tese 21 a tese 27 a tese 45 e a tese 82 vamos então para a tese 21 olha o que que Martinho Lutero dizia estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o cartigo dos pecados pela indulgência às papais. Tese 27 eles pregam que a alma voa para fora do purgatório então logo te linte o dinheiro jogado na caixa então a partir do momento que o fiel jogava o dinheiro na caixa a alma já ia direto para o céu. Tese 45 os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre e depois dá dinheiro para perdões não está comprando para si as indulgências do Papa mas a cólera de Deus ou seja a ira de Deus segundo Martinho Lutero se você quer ser salvo você tem que se salvar pela sua fé e não pelas boas obras olha olha a tese 82 por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica então Martinho Lutero ele praticamente se revolta com a igreja católica a partir do momento que ele publica essas teses ok vamos então ao próximo slide olha a doutrina de Lutero o que que Lutero defendia Martinho Lutero primeiro defendia a salvação pela fé que é somente pela fé que o homem se salva ele defendia também o sacerdócio universal ou seja para Lutero para Lutero é somente pelo batismo que somos todos sacerdotes é pelo batismo somente pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus Martinho Lutero também negou a infalibilidade da igreja ou seja ele praticamente afirmava que a única fonte da verdade é a Bíblia e não a tradição ensinada pela instituição religiosa Martinho Lutero também negou a infalibilidade do Papa ou seja ele praticamente dizia que somente Deus somente a fé pode salvar a pessoa e que não há uma autoridade maior dentro da igreja do que o próprio Cristo e ele também segundo a doutrina de Lutero ele era contrário ele era a favor aliás pelo fim dos sacramentos os sacramentos da igreja católica são sete batismo confirmação eucaristia penitência noção dos enfermos ordem e matrimônio o Martinho Lutero Lutero ele acreditava em apenas dois sacramentos que era o batismo e a eucaristia e por fim ele era contrário também ele era a favor aliás do fim do culto aos santos ele era a favor do fim do culto aos santos ele não concordava com a igreja católica culto a santos para ele o único santo era o senhor vamos então ao nosso próximo slide alunos espero que vocês estejam entendendo esse contexto da reforma protestante qualquer dúvida pode me procurar vamos então ao próximo slide vamos então ao nosso segundo reformador que é o João Calvino é chamado de reforma calvinista o João Calvino nasceu em 1509 na França onde estudou teologia ou seja estudos bíblicos aderindo as ideias dos protestantes foi considerado herege e perseguido pelas autoridades francesas herege é praticamente aquela pessoa que não quando uma religião intitulava o fiel como herege era aquelas pessoas que não seguiam as suas doutrinas então se eles não seguiam as suas doutrinas então ele era considerado herege em 1534 o João Calvino fugiu para a Suíça onde o movimento reformista já se desenvolvia né então praticamente o o o Calvino né o João Calvino ele praticamente nesse período aqui ele foi aí aquele que foi defendendo as ideias de Lutero e a gente observa que nesse período as ideias de Lutero já estava difundindo assim rapidamente pela Europa e abriram aí novos caminhos para muitos reformadores inclusive o João Calvino nós podemos observar que o João Calvino ele foi perseguido lá na França por converter-se ao protestantismo e então ele foi com medo aí né das perseguições ele então se refugiou lá em Genebra na Suíça o que a gente pode entender também é que em 1536 o João Calvino ele publicou sua principal obra onde ele defendia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno ou seja algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para serem salvas enquanto outras seriam condenadas a maldição eterna né então o que a gente analisa aqui sobre essa predestinação é basicamente aquilo que o João Calvino defendia né que o homem ele poderia ter sido né nascido e já se escolhido por Deus para alcançar a salvação eterna ou seja a vida a vida eterna ao lado com Deus ou outras pessoas seriam condenadas para viver aí a maldição eterna então ele acreditava muito nessa questão da predestinação né o ser humano já tinha um destino definido muitos não acreditavam nisso é claro é óbvio vamos então ao nosso próximo slide ele 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 governou a cidade de Genebra se mostrando extremamente intolerante ele obrigava as pessoas a seguirem um governo que mesclava religião e política ele chegou a queimar vivo o espanhol Miguel de Servé que dissecava os mortos por negar o pecado original a doutrina calvinista é da seguinte forma olha só ele tinha um pensamento que dizia o seguinte Deus jamais encontrará em nós algo no digno de seu amor se não que ele nos ama porque é bondoso e misericordioso uma das doutrinas principais de João Calvino era o que? a salvação pela predestinação que nós fomos predestinados para alcançar o céu ou o inferno ele também dizia que todo homem é pecador por natureza nós já nascemos com isso pelo pecado original ele pregava também o fim do culto aos santos assim como Martinho Lutero ele também acreditava na infalibilidade da Bíblia o fim dos sacramentos também conforme Martinho Lutero mas ele defendia apenas dois como Martinho Lutero a Eucaristia que é o corpo e o sangue de Cristo e o batismo aquele que nós nos tornamos herdeiros do céu e ele também defendia muito a questão da separação entre a igreja e o Estado esta é a doutrina de João Calvino o nosso segundo reformador protestante que nós estamos estudando uma questão importante também que a gente tem que analisar é o terceiro reformador protestante que é o Henrique VIII o Henrique VIII ele fez uma reforma na igreja e foi denominada de reforma anglicana o Henrique VIII ele era rei da Inglaterra de 1509 a 1547 foi um fiel aliado do Papa era um católico praticante e ele inclusive recebeu o título de defensor da fé entretanto alunos uma série de questões o levaram a romper com a igreja católica e a fundar uma igreja nacional que é chamada hoje de igreja anglicana olha só alunos a igreja católica ela era proprietária de muitas terras e monopolizava o comércio de relíquias sagradas setores da nobreza queriam apossar-se das terras e dos bens da igreja e para isso era preciso apoiar o rei a fim de enfraquecer o poder das autoridades católicas além disso o Henrique VIII ele teve seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão negado por quê? porque ele queria essa anulação pelo fato de Catarina ter origem espanhola e por não ter tido um filho do sexo masculino e para poder se casar com a sua amante Ana Bolena então a igreja católica recusou o pedido de anulação do casamento de Luiz Henrique de Henrique VIII com a Catarina de Aragão porque ele queria casar com a sua amante Ana Bolena uma vez que Catarina de Aragão não poderia dar um filho do sexo masculino então foi por isso que ele ficou com mais raiva da igreja católica porque a igreja não quis anular o seu casamento outra questão importante que a gente analisa aqui é que o Henrique ele conseguiu que o alto clero inglês e o parlamento reconhecessem o seu divórcio já que a igreja não reconheceu o parlamento e o alto clero inglês reconhecessem e em 1534 o parlamento votou o ato de supremacia pelo qual alunos o Henrique VIII ele se tornava chefe supremo da igreja da Inglaterra que é a igreja anglicana sem grandes modificações em termos de doutrina e culto em relação a católica era praticamente uma igreja quase a igreja católica porém com algumas doutrinas diferentes e aqui através desse ato de supremacia o rei Henrique VIII ele acumulava em suas mãos o poder político e o poder religioso poder político sendo rei da Inglaterra e poder religioso sendo o grande fundador da igreja anglicana ocorreram nos governos dos sucessores de Henrique VIII tentativas de implantar o calvinismo e também uma reação católica somente com o governo de Elizabeth I a igreja anglicana consolidou-se na Inglaterra ou seja somente no governo de Elizabeth I é que a igreja anglicana de fato ela se fortaleceu vamos então ao próximo slide o ato de supremacia do Henrique VIII ele confiscou todas as terras da igreja católica na Inglaterra e formou uma nova igreja que foi a igreja anglicana ele se declarou líder supremo desta nova religião a religião anglicana próximo slide a doutrina anglicana o que que seria a doutrina anglicana bom alunos ela foi criada pelo Henrique VIII é uma igreja católica reformada a importância da bíblia na religião adora a Deus e entende que a bíblia é a chave para compreender a revelação de Deus aos homens é uma igreja democrática onde todos tem direito de se expressar mesmo sendo minoria aceita o divórcio a doutrina anglicana aceita o divórcio e a igreja também anglicana doutrina anglicana ela reconhece os cinco ritos sacramentais que é a confirmação a crisma a confissão a sagrada ordem de ordenar padre o matrimônio ou casamento e a unção dos infernos e dois sacramentos santa comunhão e o santo batismo então uma igreja anglicana é praticamente uma igreja católica reformada é claro que ela não concorda com algumas atitudes da igreja católica mas é uma igreja que se separou aí de Roma ou seja o líder não era o papa e sim o líder é o Henrique oitavo ok vamos então ao próximo slide aí nós temos aqui no mapa alunos a difusão das reformas religiosas na Europa aí no século 16 se vocês acompanharem comigo a parte amarela é praticamente aí a parte católica se vocês observarem é praticamente quase todo o mapa que é parte aí da religião católica a parte laranja o que a gente analisa aqui gente de catolicismo é praticamente Portugal Espanha Roma né uma parte da Rússia Polônia etc na parte laranja dos anglicanos é essa parte aí da Inglaterra onde criou religião anglicana a parte azul são os ortodoxos né que a igreja católica ortodoxa aqui é também separada do direito romano é a gente vê aqui essa parte dos ortodoxos aqui na parte roxa do império turco otômano certo nós temos também aí algumas partes que temos a religião muçulmana né principalmente aí na África na Ásia os calvinistas essa parte mais roxinha aí né bem pouco principalmente lá na Escócia acima da Inglaterra temos aí também a parte verde os luteranos né que tem como fundador Martinho Lutero ok dentro da parte do catolicismo a gente vê algumas partes riscadinhas aí na França aí na Polônia na Rússia são as partes principalmente de difusão calvinista difusão ortodoxa difusão luterana e difusão muçulmana ok entendidos alunos entenderam o que foi a reforma protestante por que reforma protestante entenderam quais foram os principais reformadores espero que sim qualquer dúvida vocês podem me procurar vocês podem procurar em algum livro também ok fiquem à vontade vamos então ao nosso próximo slide alunos vamos falar agora da contra reforma o que que vem a ser contra reforma o que a gente analisa aqui é pra gente compreender esse período aqui histórico que foi a reforma protestante é importante perceber que a igreja católica não estava indiferente aos seus problemas internos e não foi necessariamente o movimento protestante que a fez rever sua conduta não entre os pensadores os juristas e os devotos católicos também havia alunos a percepção de que a igreja estava se desviando de seu rumo original e precisava de mudanças então a própria igreja notou isso a própria igreja precisou que notou que ela precisava reformar também é a partir dos erros que a igreja começou a repensar no que estava acontecendo a partir da reforma protestante o que a gente entende aqui no entanto é que a reforma protestante a expansão das novas igrejas pela Europa e a perda de adeptos pressionaram o catolicismo a iniciar o seu movimento de renovação então a igreja ela pensou ela analisou que deveria mudar e começou então o movimento de renovação e a gente pode dizer que quem liderou praticamente aí esse movimento de renovação foram os líderes aí principalmente os papas Paulo III o Paulo IV o Pio V o Xisto V e a igreja católica então ela iniciou um processo de moralização e reestruturação interna que foi chamada de contra-reforma bom a contra-reforma ou a gente pode chamar de reforma católica foi um movimento que buscou aí a reorganização das estruturas da igreja e a moralização do clero como resposta à reforma protestante né então o Papa Paulo III foi o grande líder da contra-reforma da reforma católica principalmente aí para que a igreja pudesse rever o que ela tinha errado para poder mudar e assim chamar os fiéis católicos novamente para a igreja vamos então ao próximo slide bom diante do avanço protestante a gente viu né que começou no início do século XVI a gente pode dizer que diante do avanço protestante diante de surgir novas religiões a primeira reação das autoridades da igreja católica foi punir os principais reformadores punir quem punir aí o Lutero punir o João Calvino o Henrique VIII e a igreja esperava que as ideias dos reformadores fossem sufocadas e o mundo cristão recuperasse a unidade perdida então todos aqueles que se desviaram da igreja católica para a igreja católica eles estavam perdidos a tática entretanto não deu certo em aproximadamente 50 anos as igrejas protestantes tiveram adesão de cerca de 40% dos europeus ocidentais então a igreja católica estava perdendo muitos fiéis e foi aí que a própria igreja católica repensou nessa nova forma de conduzir a igreja que foi chamada de reforma católica vamos então ao próximo slide bom uma das iniciativas da igreja para poder recuperar o que havia perdido foi criar a ordem dos jesuítas em 1534 um militar e religioso Inácio de Loyola fundou a companhia de Jesus os jesuítas consideravam-se os soldados de Cristo aqui na terra e tinham por missão inicialmente combater a expansão do protestantismo então a ordem dos jesuítas foi um movimento criado pela igreja católica em 1534 justamente para combater a expansão do protestantismo era acabar eles evangelizavam eles começaram a evangelizar as pessoas sobre a importância de ser católico e eles também combatiam o protestantismo a sua principal estratégia aqui das ordens dos jesuítas foram principalmente investir na criação de escolas religiosas e eles também se desempenharam na catequese dos não cristãos ou seja levando a doutrina católica e os ensinamentos de Cristo principalmente para aqueles que não eram cristãos eles queriam recuperar aquilo que haviam perdido e eles queriam recuperar através dessa reforma católica nós podemos observar que o concílio de Trento ele foi convocado para reformular as posições da igreja católica frente ao avanço do protestantismo então esse concílio de Trento praticamente foi uma reunião de bispos uma reunião do alto clero católico que foi convocada para decidir as questões da doutrina da igreja dos costumes e da disciplina eclesiástica então eles então reuniram o alto clero da igreja católica se reuniram para rever onde a igreja errou e se errou eles estavam ali para consertar então o concílio de Trento praticamente veio para reformular as posições da igreja católica frente ao avanço da religião protestante o concílio de Trento ele foi reunido em 1545 e foi convocado pelo Papa Paulo III e aconteceu na cidade de Trento na Itália em 1563 a igreja apresentou em um conjunto de decisões que procuraram garantir a unidade da fé católica e a disciplina eclesiástica o que que esse concílio de Trento decidiu reafirmou os sete sacramentos que a igreja católica tem sete sacramentos e não dois como o Martinho Lutero defendia como o João Calvino defendia então reafirmou os sete sacramentos que a igreja católica existia o seguinte sacramento batismo confirmação eucaristia penitência unção dos enfermos ordem e matrimônio decidiu na crença na infalibilidade do papo ou seja o papo é o grande líder da igreja católica o monopólio do clero católico na interpretação correta da bíblia eles decidiram também é de que a salvação da fé depende da fé e das boas obras negando a doutrina da predestinação de João Calvino então para a religião católica não basta ter fé tem que ter fé e boas obras fazer o bem correto neste concílio de Trento também decidiu que o dogma religioso tem como fonte a bíblia e a tradição religiosa a igreja católica acredita então tanto na bíblia como na tradição da religião não é só apenas a bíblia a única fonte da verdade para os católicos o concílio de Trento também decidiu que Cristo se faz presente no ato da eucaristia aquele momento da consagração da eucaristia onde o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue de Cristo e também o concílio decide aqui a elaboração de um catecismo a criação de seminários para a formação dos sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal elaboração de um catecismo é o catecismo universal que a igreja católica tem através desse concílio também houve aqui a criação de seminários para que os sacerdotes pudessem se formar porque antes o homem entrava na igreja para ser padre dependendo da sua riqueza agora a partir do concílio de Trento foi criado seminários para que o padre pudesse estudar só depois de formado é que ele poderia exercer a sua função de sacerdote ou seja ele teria o que mais condições e saberia lidar com a religião e os fiéis e a manutenção do celibato sacerdotal ou seja que o padre não pode casar não pode contrair matrimônio vamos então ao próximo slide foi criado também um tribunal de santo ofício esse tribunal de santo ofício foi o retorno da inquisição eles foram chamados tribunais da santa inquisição e eles foram criados em 1231 para investigar e punir crimes contra a fé católica foram com o tempo reduzindo suas atividades em diversos países com o tempo foi acabando porque aqueles que eram contrários à doutrina eles cometiam crimes contra a fé católica inclusive eles poderiam até ser torturados aqui eles eram torturados e muitos morriam por contrariar a fé católica e com o avanço do protestantismo o tribunal foi reativado em meados do século XVI uma de suas atribuições foi criar uma lista de livros proibidos dos católicos usarem que foram chamados de Index Liborum Proibitor que além disso receberam do Papa autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados o Index eram livros que os católicos eram proibidos de ler aqueles livros que não aprofundavam na religião e na fé dos católicos então lembrando que muitos dessas pessoas que eram consideradas hereditas pela igreja pela igreja eles eram até torturados e muitos aí eram forçados a confessar principalmente aqueles suspeitos que às vezes falavam mal da igreja ou não obedeciam a doutrina da igreja vamos então ao próximo slide aí está uma réplica do Index o livro que foi criado para justamente proibir os fiéis católicos de ler algumas obras principalmente aqueles que eram contra a religião católica apostólica romana bom algumas práticas da tortura da inquisição a gente pode estar observando aqui ok a fogueira a pessoa era queimada viva na fogueira e aí a gente faz um resumo aqui do conteúdo né a gente analisa aqui as principais igrejas e seus principais fundadores aí olha só a igreja católica luterana calvinista e anglicana quais as fontes da fé né a católica a bíblia a interpretação pelo papa a tradição é católica a luterana a bíblia qualquer crente a pode interpretar a fonte da fé para os calvinistas é a bíblia para os anglicanos também é a bíblia como que se alcança a salvação no catolicismo é pela fé e pelas boas obras e ações na igreja luterana é apenas pela fé na religião calvinista o homem alcança a salvação pela fé ao alcance dos predestinados aquela questão de homens que nascem para viver a vida eterna ao lado de Deus e aqueles a condenação eterna ao lado do diabo como se alcança a salvação na religião anglicana pela fé quantos são os sacramentos a igreja católica são sete sacramentos a luterana são dois batismo e eucaristia a religião calvinista são dois batismo e eucaristia e a anglicana também batismo e eucaristia em que consiste o rito religioso na igreja católica a missa em latim na igreja luterana o uso das línguas nacionais leitura da bíblia orientada por um pastor recusa da veneração da virgem e do santo ou seja a veneração da virgem maria e da imagem de santo o rito religioso na igreja calvinista é o uso das línguas nacionais a leitura da bíblia orientada por um pastor também e a recusa da veneração da virgem maria e do santo e na igreja anglicana o que consiste o rito religioso é a missa em inglês a recusa da veneração da virgem e do santo e quem é o chefe máximo da igreja católica o papa quem é o chefe máximo da igreja luterana não há hierarquia recusa da autoridade do papa eles não aceitam o papa de maneira alguma quem é o chefe máximo da igreja calvinista não há hierarquia também recusa a autoridade do papa e quem é o chefe máximo da igreja anglicana é o rei é o chefe da igreja e recusa a autoridade do papa então